Música Pervertido, neurótico, fantástico Ele aterrorizou toda uma cidade deixando um rastro de sangue O mais famoso ladrão e assassino surge agora no maior filme do ano Ei, seu Zé, acorda, seu Zé Tô afim da joia e do tutu, qualquer coisinha eu passo fogo O bandido da luz vermelha No quadrilátero do crime todo mundo é valente Ninguém perdoa quando a jogada é roubar, matar ou conquistar uma mulher O bandido da luz vermelha Totalmente rodado no bairro mais perigoso de São Paulo A boca do lixo Uma mulher espancada Um homem cortado a navalha É a boca do lixo no mais sensacional filme da temporada O bandido da luz vermelha 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 Estrelando Paulo Vilaça como o bandido da luz vermelha Helena Inês Luiz Linhares Pagano Sobrinho E Roberto Luna cantando seus grandes sucessos musicais Nunca antes de o bandido da luz vermelha Ninguém tentou levar para a tela o mundo selvagem, perigoso e feroz dos gangsters de A boca do lixo Onde, segundo ele, não existem habitantes, mas apenas sobreviventes